Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo pra vocês de receita para o Natal. No último vídeo de receita que eu fiz pra vocês, vocês amaram e vocês pediram muito pra mim tá fazendo mais vídeos de receitas pra vocês terem ideia, pra você poder fazer na sua ceia de Natal ou até mesmo no dia de Ano Novo também. É muito bem-vindo todas essas receitas e todas essas ideias que eu vou tá passando pra vocês. Mas eu quero falar pra vocês que vocês mesmos comentaram muito sobre essa receita no meu último vídeo, por isso que eu vou tá trazendo pra vocês e é uma receita deliciosa, uma receita maravilhosa. É a receita de salpicão de frango, gente. Pensa numa receita deliciosa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora caro ingrediente e eu quero, meus amores, pedir muito pra vocês estarem fazendo essa receita aí na casa de vocês, tirarem foto e mandar pra mim no Instagram porque eu amo ver as receitas de vocês e vou tá também repostando lá nos meus stories, tá bom? E façam aí na sua casa pro Natal, Ano Novo, pra qualquer dia aí. Eu tenho certeza que você vai impressionar seu marido, vai impressionar todos os seus filhos, tá bom? Então bora com os ingredientes. E o primeiro ingrediente dessa receita é 1kg de peito de frango. Esse 1kg de peito de frango eu já coloquei aqui na minha panela de pressão. Eu coloquei água e coloquei sal e covinho. Na sua casa você pode colocar a pimenta do reino, o que você quiser pra temperar bem esse frango. Vou colocar ele pra cozinhar na pressão. Então eu vou ligar aqui porque enquanto eu vou fazendo as outras coisas, o frango já vai cozinhando, tá bom? E aí o próximo ingrediente você vai usar cenoura. Gente, a quantidade, mais uma vez eu gosto de falar pra vocês, que esse tipo de receita de Natal é sempre a quantidade de acordo com os convidados que você vai fazer, de acordo com a travessa que você vai fazer. Essa receita eu vou usar 2 cenouras raladas, vou usar cebolinha pra temperar, aí você pode colocar a cebolinha a gosto. Aqui também eu vou usar uma caixinha de creme de leite e meio pote de maionese real. Mas aqui ó, o pote tá inteiro, tá fechadinho, mas eu vou usar metade na receita, tá bom? Aqui tem um sachê de 300g de azeitona sem caloça, essa daqui já veio cortadinha. E aqui tem um sachê de ervilha e um sachê de milho verde, tá bom gente? E o último ingrediente que é pra dar o toque final é a batata palha, que vai dar todo aquele sabor especial no nosso salpicão. E gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, é que muitas pessoas usam nessa receita o próprio salpicão pra dar aquele sabor especial, só que eu não achei pra comprar, eu teria que pesquisar bastante, porque sabe, final de ano então tá muito corrido, e aí eu acabei não achando pra comprar, mas você na sua casa, se você achar o salpicão, você pode colocar na sua receita que vai ficar maravilhoso. E aí 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 Se inscreva no canal No próximo passo, o meu frango cozinhou por 10 minutos na pressão E aí eu vou ensinar vocês agora a desfiar o seu frango Mas eu vou precisar da ajuda do Reginaldo Participação especial do meu marido lindo Você tem que pegar, gente Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui invadindo o quadro da Anne Mas calma, não precisa não se achar tanto assim, não Nossa, o que eu mais queria é estar nesse quadro de você Aparecido Vou falar uma coisa pra vocês Vou ensinar pra vocês então como desfiar esse frango Primeiramente, pegue o seu marido Forte Aquele que eu passando E aí você pega o frango, gente Depois que você tirou a pressão Você escorre toda a água dele Deixa na panela ainda Ele tem que estar quente pra dar certo Aí o nosso marido forte vai pegar a panela E vai sair de novo Desse jeito É assim? É, mais forte, mais forte Agora vamos pra musiquinha, gente Vamos lá, meus amores Agora eu vou ensinar o próximo passo pra vocês Não, Reginaldo, sai daí Ah, eu vou ter que sair da receita? Sim, eu que vou terminar a receita Poxa, Anne Só porque você desfiou o frango Você já se acha o dono do quadro Tchau, meus amores Foi muito bom estar nesse quadro aí, tá? Tchau Agora que o Reginaldo já desfiou o frango E ficou super bem desfiado Eu vou pegar ele E vou colocar aqui no recipiente Que vai ser aonde eu vou misturar Todos os ingredientes Pega aí um recipiente grande na sua casa Pra dar pra misturar direitinho Eu já tinha colocado um pouco de sal Mas como o frango tava inteiro O pedaço do frango tava inteiro Então eu vou colocar mais um pouquinho de sal Agora que ele tá desfiado Pra ficar bem gostoso E não ficar sem gosto Gente, como a minha travessa não é tão grande Eu tô com medo de não caber aqui Um quilo inteiro de frango, tá? Eu vou colocar metade E aí eu vou gravar pra vocês A outra metade Depois eu faço em outra vasilha Pra gente poder comer, tá bom? Mas na sua casa Se você for fazer um quilo Vai render bastante pra família toda, tá? Já tá temperado com sal, cominho e a cebolinha Agora eu vou começar acrescentando aqui a azeitona Então, gente, eu vou colocar tudo metade Porque depois eu vou fazer outra metade ainda, tá bom? Agora que eu já misturei todos os ingredientes Gente, todos os ingredientes que iam na receita, assim Eu já coloquei Já misturei bem Mistura bem, vai ficar bem gostoso E aí O único que eu não coloquei ainda é a batata palha Que eu vou fazer assim Eu vou colocar um pouquinho Agora pra me misturar junto E o restante eu vou colocar por cima do salpicão, tá bom? Então aqui, ó É só um pouquinho pra dar uma crocância No nosso salpicão Vou colocar o sal um pouquinho E aí depois eu vou colocar a maionese e o creme de leite Pra misturar bem Ficar bem cremoso o nosso salpicão E aí por último Eu vou colocar o creme de leite Metade da caixinha também E vou continuar mexendo Pra ficar Eu vou colocar a maionese e o creme de leite Gente, vocês viram aí como é fácil fazer essa receita de salpicão E como que ela fica linda Ela fica maravilhosa e deliciosa Gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender Se você fazer aí na sua casa Lembrando que essa receita de salpicão Ela é uma salada de acompanhamento Então, não tem erro, gente Todo mundo aí na sua casa vai amar essa receita de salpicão E agora então eu vou chamar o especialista em experimentar esse salpicão Porque no último vídeo vocês sentiram falta do Reginaldo experimentando a receita Então hoje quem vai finalizar o vídeo é ele E aí Tchau. Meus amores, dessa vez a Anny não esqueceu de mim, né? Mas só porque o pessoal pediu muito. Não, gente, muito obrigado, viu, meus amores? Muito obrigado que vocês lembraram que Anny tinha esquecido que eu que sou o provador aqui, cara, da casa, vamos provar esse salpicão aqui, para ver se ele tem bastante picão, né? Vamos lá. Hum, tem que provar mais uma vez depois que está bom, para ter certeza, né? Nossa, você não economiza na garfada, hein? Olha. Você não quer dar uma na minha boquinha, não, me experimentar? Hum, tá gostoso? Meu Deus, se a gente passa em casa... Um pouquinho. Eita boca, mano. Hum. Meus amores, espero que vocês façam na sua casa, façam no Natal, no Ano Novo, no dia-a-dia, tá bom? Ó. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Nossa, levada à mesa. Tchau! Tchau.